É, 18 anos já que eu saí da prefeitura, aí quando eu comecei na pré-campanha começou as coisas aí, descacavearam, a socorro botou mais de 100 processos contra mim, então haveria de ter algum processo perdido aí pelo, né? E aí eu resolvi que eu não... A questão foi a permanência sua no Senado? Não, eu saí no tempo certinho, cacar no alfabeto. Ele nem olhou no Diário de Saúde da União, foi publicado dia 30 de junho, eu podia ficar até dia 2, mas eu saí dia 30. Então assim, aí como eu recebi as levas indenizatórias no mês de julho, ele disse que era salário, é porque ele também disse que é contador, né? Não entende. Então assim, eu acho que foi uma tomada de consciência, a gente sabe que o mandato de deputado estadual é muito importante para a Tchimã, e a gente não poderia, digamos assim, eu em 2010 eu fui caçado umas 5 vezes, nunca me acharam, mas agora ia ser pior, que agora a fúria é maior, agora a perseguição vem de cima para baixo, vem do governador até o mais humilde dos homens, perseguição demais. Aí nós resolvemos, eu desisti no dia 15. Chico, eles diziam que você não ia ser candidato, confirmou? Eles lá diziam que o senhor não seria candidato, se confirmou. Pior para eles, que agora é o Luciano, é pior para eles. Agora o Chico é o pai e o filho? Não, eu não, o Luciano, o Luciano tem cacifra, é o homem que é.